Legislativo e representado também pelo vereador Paulo Paulera A necessidade da instalação da vara especializada, a vara da mulher Para que nós possamos assim, ter um instrumento a mais Um instrumento a mais Então eu queria que nós tirássemos uma comissão aqui Para irmos a São Paulo, se não for consigo esta semana, na próxima Mas eu estou disposto já esta semana a darmos encaminhamento Da mesma forma que fizemos no ano da inauguração do fórum aqui próximo E este é o entendimento, esta reivindicação está matura Diante das autoridades constituídas, da delegacia da mulher De todos os organismos que a prefeitura tem Porque nós somos vanguardéis do Brasil em termos de políticas públicas Na defesa dos direitos da mulher Contra toda e qualquer violência da mulher Contra o feminicídio Portanto, viu Amália, vamos tirar e vamos entrar Já vou entrar em contato imediatamente Se a gente se receber esta semana Ou na próxima semana Máximo na próxima semana